Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Música A Secretaria da Fazenda lançou nesta sexta-feira uma nova ferramenta para atuar diretamente no combate à sonegação. O novo sistema de Big Data permitirá a análise e o cruzamento de informações por parte da Receita Estadual. De nota fiscal eletrônica, de cartão de crédito e débito, informações de IPVA, enfim, todos os bancos de dados da Secretaria, cadastro. Com esse novo equipamento, inicialmente a gente ganha uma agilidade muito grande nesses cruzamentos. Para vocês terem uma ideia, um cruzamento que demora hoje quatro meses vai ser feito em 30 minutos. Para processar bilhões de transações fiscais em segundos, o investimento foi de 5 milhões e meio de reais, a partir de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Big Data seguramente é uma explosão de informações, de agilidade. E o que é bom, coloca o Rio Grande do Sul num patamar diferenciado, porque, pelo que eu saiba, tirando o Paraná, que tem um caminho nessa área, nenhum outro Estado brasileiro tem um mecanismo como esse.